Aqui no sétimo andar da Prefeitura Municipal de Cuiabá aconteceu um encontro envolvendo o Prefeito Emanuel Pinheiro e vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. O resumo do dia vai conversar agora com o Presidente Misael Galvão. O motivo deste encontro foi a questão das respostas aos requerimentos encaminhados pelos vereadores. A reunião foi muito produtiva, né? Onde o Prefeito Emanuel Pinheiro convidou todos os secretários e também o secretário adjunto, a sua equipe técnica e é onde nós também trouxemos o nosso Procurador-Geral, o Dr. Cirineu e estivemos presentes o primeiro secretário, o vereador Adevaí e o vereador Luiz Cláudio. Nesse trabalho aqui de hoje é para que a gente possa mostrar também ao Executivo que nós somos parceiros, né? São dois poderes independentes, mas que temos que trabalhar pensando em nossa cidade. Então aí sim, sentamos nesta mesa. Podemos explicar ao secretário a questão do cumprimento dos prazos, dos requerimentos para que os vereadores também possam dar o prosseguimento aos seus trabalhos. Então por isso que essa reunião, ela foi uma reunião de trabalho, uma reunião de informação e que agora sim, todos os secretários e também o nosso procurador terão aí as novas metas pela frente na questão de cumprimento dos prazos, dos requerimentos. Isso foi muito salutar. Nós convidamos também aqui no resumo o vereador Luiz Cláudio, Luiz Cláudio, que é líder do prefeito Manoel na Câmara Municipal. Vereador Luiz, essa questão, essa cobrança da resposta dos requerimentos, como é que ficou ao final decidido? Nós viemos enquanto legislativo, independente, cobrar. Há também muitos requerimentos de forma genérica, que há dificuldade da secretaria em digitalizar ou entregar muitas cópias aos vereadores. Mas isso está sendo ajustado entre a Procuradoria da Câmara e a Secretaria de Governo. Uma força-tarefa para responder em tempo hábil a todos os requerimentos dos vereadores, dando assim condições para que eles façam o seu trabalho. Uma reunião de secretariado e que eu tenho o costume de fazer as reuniões de secretariados e sempre está presente, representando a Câmara Municipal, o presidente e o líder do prefeito. E dessa feita, também veio acompanhando o primeiro secretário da mesa diretora, o vereador Devain Cabral. Então, isso é uma reunião ordinária, uma reunião de secretariado, com muitas discussões, muitos encaminhamentos, muitas críticas, muitas ideias e muitas decisões importantes para a gestão pública e para a nossa capital. Não foi discutida nenhuma questão correlacionada a requerimento lá na casa, com relação à investigação do Poder Executivo? Não, com relação aos requerimentos, a minha determinação é que cuidem, que os secretários cuidem e priorizem as respostas dos requerimentos dos vereadores dentro do prazo legal, que é 15 dias prorrogável por mais 15 dias. Isso está na lei orgânica, não tem discussão, tem que ser respeitado e cumprido. Por todos os secretários, apenas reforçamos aquilo que já é de lei e tem que ser cumprido.